Olá, companheiros! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal da divulgação da doutrina espírita. Nessa nossa playlist, que tem como título o nome do livro, Ceifa de Luz. Livro em que lemos e refletimos nessas mensagens trazidas pelo Espírito Emanuel, psicografada pelo sempre querido médium Chico Xavier. Mensagens que nos orientam, nos edificam, nos fazem perceber o quanto precisamos caminhar em direção ao Pai. O quanto precisamos aprender um pouco mais sobre as suas leis, sobre a verdadeira felicidade que tanto buscamos no planeta. Dessa maneira, rogando ao Pai as bênçãos do entendimento, as bênçãos da compreensão, das lições que nos são apresentadas, hoje iremos fazer a leitura da mensagem número 11, que tem como título a riqueza real. Emanuel nos traz a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, em que diz, O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Cada criatura transporta em si mesma os valores que amealham na vida. Os sábios, por onde transitam, conduzem no espírito os tesouros do conhecimento. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carreiam consigo os talentos da simpatia. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos da boa fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmos a energia do bom ânimo. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. A riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou. Por isso mesmo reconhecemos que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero, valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das reencarnações. Desacisado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, ouvidando que há mil caminhos sem sombra para buscarmos, com o próprio coração e com as próprias mãos, a felicidade imperecível. A responsabilidade deve ser recebida e não provocada. Muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciado à morte entre malfeitores. Entretanto, o divino Mestre, com as simples e duras travas da cruz, produzindo, usando amor e humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. Então, qual é a riqueza real? Quais são as riquezas que nos cabem conquistar? Temos conquistas materiais a fazer? Temos. Na vida, vivemos a vida na matéria, precisamos realizar conquistas materiais. Mas, muitas vezes, não entendemos qual o limite dessa conquista. Onde é o limite? O que seria o suficiente para cada um de nós? Então, o problema não é o uso daquilo que conquistamos, e sim o abuso, e sim a escravidão em função das coisas. As coisas foram feitas para nos atender, e não vivermos para atender as coisas. Então, ele fala aqui que o verdadeiro rico é aquele que traz em si os bens imateriais, os bens espirituais. Porque ele sabe muito bem que a felicidade não depende desses bens materiais. Ele sabe onde coloca o seu coração. Onde coloca o seu coração, aí estará o vosso tesouro, Jesus já nos disse. E onde é que a gente tem colocado o nosso coração? Onde é que a gente tem identificado a nossa pessoa, muitas vezes, há coisas e situações que, como ele diz aqui, são efêmeras, ou seja, são passageiras, são transitórias. É apenas recurso daquela reencarnação. É o plano de fundo social, em que nós estamos vivendo uma determinada reencarnação. E ele fala aqui que, desacisado, é doido, é desvairado, é aquele que vive disputando essas posses materiais, esquecendo de buscar a felicidade imperecível. É aquela eterna, a imortal, aquela que cada um traz consigo mesmo. Não é das situações. Então ele vai dar o exemplo de Jesus. Que Jesus, mesmo sendo colocado ali na cruz entre os dois malfeitores, soube produzir com seu amor e a sua humildade, o tesouro que até hoje é crescente na humanidade inteira, no mundo inteiro. É o que nos deu esperança, é o que nos disse. Podem fazer também, podem passar por essas situações, descobrir o que vocês têm dentro de si. Então somos nós, somos aquelas pessoas que, esquecidos que muitas vezes a vida irá nos convidar para situações, ou saída da própria vida, pela brevidade que ela se dá, que nós iremos levar somente aquilo que é nosso. A gente sempre ouve falar, né, o caixão não tem gaveta. E não tem mesmo. Mas a gente acha isso engraçado. Mas o que nós temos de nós para levarmos? Nós seremos perguntados qual a nossa conta corrente? Não, né? Nós seremos perguntados o que pela nossa corrente de bem nós fizemos. E muitas vezes nós não nos damos conta dessa riqueza real. Nós trouxemos aqui, para que depois vocês reparem, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o item 21, que tem como título os tormentos voluntários. E o capítulo 16, o item 12, o 16 é Não se pode servir a Deus e a mamão, do Evangelho. E uma mulher, só um pedacinho do 12, que é uma mensagem de um espírito protetor, que ele diz assim, tem muito a ver com isso que nós acabamos, né, de ler. Quando considero a brevidade da vida, sou dolorosamente atingido pela incessante preocupação da qual é motivo para vós o bem-estar material. Enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão pouco tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que vós será levado em conta na eternidade. Depois, no outro momento, ele diz Quantas penas, quantos cuidados, quantos tormentos cada um se impõe, quantas noites passadas sem dormir para aumentar, muitas vezes, uma fortuna mais do que suficiente. E depois ele continua, né? Brevidade da vida, né? Quando ele considera a brevidade da vida. Passa tudo tão rápido, né? E qual é a incessante preocupação nossa na vida? O nosso bem-estar material. Um lugar que a gente vai passar tão pouco tempo. E lá no item 23 do capítulo 5, os tormentos voluntários, também vou ler só apenas um pedacinho. Reparem bem. Existem tormentos maiores do que os causados pela inveja e pelo ciúme? Depois ele diz Não, porquanto para o invejoso e o ciumento não há descanso. Estão perpetuamente ansiosos. O que eles não têm e os outros possuem causa-lhes insônia. O sucesso de seus rivais dá-lhes vertigem. Seu único interesse é sobrepujar os outros. Toda a sua alegria se resume em despertar nos insensatos, como eles, a cólera do ciúme da qual são possuidores. Pobres e insensatos, efetivamente sequer imaginam que amanhã talvez tenham que deixar todas essas futilidades cuja cobiça lhes envenena a existência. Não é a eles que destinam essas palavras bem-aventurados os aflitos, porque são consolados, visto que as suas preocupações não são daquelas que têm a sua compensação no céu. Inversamente de quantos tormentos se livram aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que realmente é. É sempre rico, porque se olha abaixo de si, em vez de olhar para cima, verá pessoas que têm ainda menos do que ele. Esse é calma, porque não imagina necessidades irreais. E a calma em meio às desgraças da vida não é uma felicidade? É uma felicidade. Ter uma calma, uma paz de espírito diante da própria vida, já é em si uma felicidade. Então, essa busca, muitas vezes, pela posse. Tem uma frase que dizem que pertence à Buda, que a frase diz o seguinte, o tamanho das tuas dores é da mesma intensidade dos teus desejos. O tamanho da nossa dor é o tamanho dos nossos desejos. Qual está sendo o tamanho, né? Desses nossos desejos para gerar tanta dor, tanta ansiedade, tanta aflição. Muitas vezes vivemos uma vida num mar de desejos materiais, esquecidos da brevidade da vida como nos orientou o Espírito Protetor. O tempo que nós gastamos em busca dessas posses que iremos deixar. Que possamos, né? A cada lição dessa, que Emmanuel sempre nos traz para refletir, para olharmos ao nosso redor, olharmos outras criaturas, outras vidas, e buscarmos entender aonde se encontra a verdadeira riqueza, aonde é que nós devemos posicionar os nossos sentimentos e os nossos corações vigilantes, muito vigilantes nesses aspectos para não deixarmos seduzir no canto da sereia por tudo aquilo que é miragem. É só ilusão passageira. Que Deus nos proteja, nos dando muito entendimento e muito discernimento do que é temporário para aquilo que é eterno. E nós que estamos aqui buscamos caminhar com Jesus rumo à eterna felicidade. muita paz, muita paz de espírito, muito discernimento e muito contentamento em vossas vidas. Graças a Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto